BA 026 São Miguel das Matas, em troncamento até São Miguel das Matas, 9 quilômetros, a situação é essa. Paleativo aconteceu, o Poder Público Municipal teve que intervir colocando cascalho para dar condição de tráfego à via. No diário oficial do Estado da Bahia, mês de agosto, matéria vinculada informando que o governo estadual investiu mais de 40 milhões na recuperação das BAs. Entretanto, nenhuma parte deste recurso foi destinado a BA 026, município de São Miguel das Matas. Um dos grandes problemas das rodovias estaduais é a sinalização que não existe. Aqui também não existe acostamento.